Parabéns pra você! Este é seu dia especial E por isso deve comemorar Com muita festa e alegria Que hoje e sempre Não lhe falte motivos Para sorrir e ser feliz Eu desejo que você seja feliz E que a vida seja leve Todos os dias Que nunca lhe falte Saúde, paz e amor Espero que este dia seja De muitas surpresas boas E de muita felicidade Desejo que a felicidade e o amor Estejam sempre ao seu lado E todos os seus sonhos Se tornem realidade A felicidade Quer que a felicidade A felicidade É chamado P pants a se